Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês sabem que hoje não é dia de eu postar vídeo, mas eu vim compartilhar com vocês uma novidade, uma mega oportunidade. Eu estou aqui dentro do treinamento Dark Tube do Rafa Silva, onde eu já sou aluna, e o Rafa já tinha fechado as inscrições para o Dark Tube. Mas devido a muitas pessoas a pedirem, ele liberou agora por 24 horas, então por 24 horas até ao meio-dia de amanhã, ele vai estar liberando para quem quer se tornar aluno do Dark Tube. Então fica comigo nesse vídeo, porque ainda tem, eu vou revelar para vocês quais são meus bônus, e ainda tem uma mega oportunidade para vocês, então vocês precisam assistir esse vídeo até o final. Aqui dentro do Dark Tube do treinamento, eu já assisti as aulas, quem me conhece sabe que eu comecei a falar de canais Darks aqui no meu canal, e eu monetizei meu canal Dark em 6 meses, e eu já estou com mais 2 canais Darks em andamento. Um já falta poucos requisitos para me mandar para análise, o outro ainda falta mais um pouquinho ainda. Então aqui dentro do treinamento, o que você vai encontrar aqui dentro desse treinamento, onde me ajudou a criar canais Darks de sucesso, coordenadas para o sucesso, mente brindada, como você vai produzir 10 vezes mais. E para quem já é aluno do Dark Tube, tem aqui um módulo aqui, é dinheiro rápido com o YouTube ou segredo, que é um bônus aqui do Rafa Silva. Você também vai receber também esse bônus, também é uma aula que é onde ele fala aqui, como que você vai ganhar dinheiro rápido com o YouTube ou segredo, que ele revelou todo o passo a passo. Então descendo até mais aqui abaixo aqui, tem bônus aqui, gente, de pessoas que eu vou colocar aqui para vocês verem aqui, eu vou descer mais aqui abaixo aqui, então aqui tem o módulo aqui de como que você vai criar aqui, deixa eu clicar aqui, do Isaac Santana. Aqui também, como faturando aqui, olha, por rifas. Então tem vários bônus aqui de pessoas aqui conhecidas aqui, pessoas renomadas, além de você receber todo esse treinamento, ainda tem suporte de alunos ainda. Então, gente, está aqui dentro aqui, está aqui todos os módulos do Dark Tube, tá? Você vai aprender todo o passo a passo de como criar um canal Dark de sucesso, de como monetizar esses canais Darks, tá? De como você vai aprender também, não só ganhar com o AdSense, mas sim ganhar de outras formas também aqui, trabalhando com o YouTube aqui dentro. Quais são os bônus, se você adquirir pela minha indicação? O primeiro bônus aqui é meu bônus prata, tá? Você vai ter o meu suporte pelo WhatsApp de segunda a sexta, meu grupo VIP no Telegram, análise de SEO para YouTube, meu mini curso de SEO para YouTube, um PBF aqui com 50 frases motivacionais, mais um outro aqui, um calendário de conteúdo, parceria para a primeira live, tanto aqui no YouTube como no Instagram e organização planejamento, como que eu faço, né? Todo o meu planejamento é mensal para poder organizar, alimentar a minha estrutura. E aqui, meu bônus especiais Turbo, esse bônus aqui é só em momentos especiais, então você vai receber aqui, ó, as minhas estratégias de vendas do YouTube, aqui um evento que eu fiz ao vivo, é como você vai criar bônus, e aqui, gente, é um dos meus queridinhos, meu close friend estratégico. Esse meu close friend estratégico, você vai ficar sabendo de tudo que eu faço, né? De as estratégias que eu estou fazendo no momento, quais são os meus canais, como os meus canais darks estão. Então, assim, eu estou, assim, sempre postando nesse meu close friend estratégico, quais são os meus canais darks, como que ele está, quais estratégias que eu estou utilizando para poder crescer. Então, esse aqui é um dos meus bônus, um dos meus queridinhos. E além disso, de você receber esses dois bônus, você ainda vai receber, né, um cupom de desconto, tá? Então, fique ligadinho para você receber, vai receber um cupom de desconto. Esse cupom de desconto, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, assim que você entrar lá no checkout, coloque o cupom de desconto, vai ser de R$200,00 para adquirir o Dark Tube, tá? Então, eu te espero, você, sei lá dentro, lá dentro do meu grupo VIP. Então, esse é o vídeo, gente. Fica ligadinho que esse vídeo vai sair do ar, assim que der, às 24 horas. Fique com Deus e até a próxima.